Aleluias! Glória ao nome do Senhor. Pai do Senhor, a igreja. Amado Deus, Santo Pai, peço as suas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada dizimista e ofertante desta obra. Pedindo, Pai querido, derramado às janelas dos céus a multiplicação em suas vidas, que o Senhor abençoe e realize, Senhor, os pedidos dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai e com a igreja Pão da Vida, e que o Senhor possa, Pai querido, abençoar todos os que amam e oram por esta obra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, a campanha no Vale da Benção foi uma das campanhas que teve mais testemunhos durante a campanha. Mas muito testemunho. A Adriana, coordena do Call Center, ela viu a quantidade de testemunhos que está chegando lá. E hoje eu tive o testemunho da irmã Honória, Adriana, lá de Portugal. A filha dela, Carla, tinha perdido a visão de um olho e o outro olho estava comprometido ao ponto médico dizer que ela ia enfrentar uma cegueira. E ela tem 39 anos. E a irmã Honória começou a usar o azeite nela mesmo, passando nela como se fosse na filha. Deus curou a filha dela. Até a cirurgia que ela ia fazer não foi preciso fazer. E nós louvamos a Deus por isso, porque são muitos testemunhos. Você viu o testemunho da irmã aqui falando da carteira de trabalho? O que Deus abriu de porta de emprego foi uma coisa tremenda. Eu quero fazer uma leitura aqui, amados, em Juízes. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Essa mesma palavra que está aqui, está também semelhante a esta em Deuteronomio. Juízes, capítulo 11, versículo 23. Veja que tem uma interrogação aqui. O que é que Deus está dizendo aqui? Que Deus desapossou. Por quê? Porque quando Jacó foi para o Egito, José estava governando o Egito, Jacó foi para lá. O faraó disse, dê a seu pai e aos seus familiares as melhores terras do Egito. E Jacó ficou no Egito. A terra lá de Canaã era a dele. Deus tinha dado, ele tinha tomado posse. Mas só com a ida dele para o Egito, muitas nações vieram e tomaram conta daquela terra. E agora foi para esses deuses desapossar. É por isso que o retorno de Israel, após mais de 400 anos no Egito, foi um retorno de muita luta. Para tirar da terra que Deus tinha dado os que estavam lá. Então aqui a palavra está dizendo, assim, o Senhor, e o Senhor aqui está totalmente maiúsculo, é Jeová. O Senhor, o Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo. Povo de Israel. E os possuirá tu? Essa palavra está dizendo assim, Deus está dizendo que mandou desocupar a terra. Você vai possuí-la? Isso aqui é para nós pensarmos, sabe o quê? Deus abre a porta, nós vamos entrar por ela? Deus está nos dando as bênçãos, nós vamos tomar posse dessa bênção? Os crentes que têm maior realização em suas vidas, são os crentes que tomam posse da palavra. São os crentes que quando alguém fala uma coisa, ele pega no ar e guarda no coração. Essa aqui é minha. Se outro quiser pegar, pode pegar, porque a palavra de Deus é para todo mundo, mas essa é minha. Essa palavra aqui, Deus está dizendo assim, olha, os amorreus estão aí, eu já determinei que eles vão sair, agora vocês vão possuir a terra? Deus está dizendo assim, eu estou devolvendo a terra a vocês, vocês querem a terra? Deus está perguntando, vocês querem a bênção? Porque Deus, ele não quer que você assuma nada por imposição. Não, Deus quer tudo de livre e espontânea vontade. Até o nosso amor para com Deus é de livre e espontânea vontade. Deus não quer que ninguém ame ele porque tem medo, não, eu tenho medo, ele pode me castigar, não, nada disso. Deus quer que seu amor seja espontâneo. Deus nos deu a liberdade. Quem gosta de massacrar, de escravizar, de manter no cativeiro é o diabo, irmãos. Olha aí o cativeiro das drogas, dos vícios, do pecado. Mas Deus não, é tudo livre. Deus quer que seus filhos sejam livres. Livres para crer ou não crer. Veja Deuteronômio 11, Deus dizendo, eis que hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ele está dizendo, é os dois para você escolher. A bênção se me obedecer e a maldição se me desobedecer. Deus sempre dá a oportunidade de escolha a cada um de nós. E nós precisamos tomar, pastor Fagner, chegue para cá, senta aqui, você vai já louvar aqui. Vamos recebendo aqui o pastor Fagner, a pastora Amanda, que são nossos pastores lá em Russas, no estado do Ceará. Daqui a pouco vai trazer um louvor para a gente encerrar com esse louvor. Então, irmãos, hoje nesse encerramento nós vamos fazer mais um ato profético. Alguém pode dizer assim, pastor eu vi tantos testemunhos nessa campanha, eu acompanho a rádio e TV Pão da Vida, só vim falar de testemunho e tanta coisa maravilhosa. E eu? Aí eu vou dizer para você que está dizendo isso, eu estou dizendo, tome posse. Tome posse. Eu creio, Deus. Eu creio que a minha hora vai chegar, eu tomo posse. Eu vou viver esse milagre na minha vida. Tem que viver o milagre. Nós temos exemplos na Bíblia, na própria palavra, quando a palavra diz que em Nazaré, Jesus operou poucos milagres. Os que não tomaram posse, não receberam nada. Tem que tomar posse daquilo que Deus está te dando. Ou você crê no poder absoluto, supremo, soberano de Deus, ou então você vai ficar acreditando na sua força, na sua capacidade. Nós tivemos um testemunho nos Estados Unidos. Um rapaz mudou para lá, casou lá, então a mãe dele foi para lá com a irmã dele. Chegou lá, passou um tempo lá e depois ela disse para a filha dela, minha filha vai fazer esse teste aqui? O irmão, o filho dela chegou e disse para a irmã, olha, tem uma empresa aqui empregando pessoas aqui do Brasil. Mas tinha que ter um curso feito lá nos Estados Unidos. Ela disse, não, não vou não, porque eu não tenho esse curso aqui, vou fazer o que lá? A mãe dela disse, mas vá, eu estou na campanha, vai lá, vai dar certo. Mas mamãe, não tem o curso, mamãe. Mas vai, ela foi. Quando ela chegou lá conversando com outros brasileiros que estavam lá para fazer a entrevista com o RH, com recursos humanos da empresa. A menina perguntou para ela, você tem um curso tal lá? Era um curso de capacitação naquela área. Ela disse, não, você vai fazer o que aqui? Aqui sem esse curso não entra não, minha filha, aqui é os Estados Unidos, aqui não é Brasil não. Aqui não tem pistolão, aqui não tem nada disso não. Aí ela disse, é, ficou calada. Ela foi a última a entrar na sala. Quando ela entrou, fez a entrevista. Aí a moça do RH perguntou, você tem um curso tal? Porque eu não estou vendo aqui no seu currículo. Ela disse, não, não tenho não. Está certo então, foi claro. Quando ela chegou em casa, falou, olha mãe, não disse a senhora. Eu fui lá só perder um dia lá, fiquei um dia inteiro lá. Perdi um dia lá, não adianta mãe. Aqui não é ainda lá no Brasil, não. Quando ela estava falando para a mãe dela, o telefone dela tocou, que ela atendeu a moça, disse, você está empregada. A vaga é sua. Só tinha uma vaga, 98 pessoas foram com recursos humanos, 97 tinham o curso e Deus deu emprego para quem não tinha o curso. A empresa bancou o curso para ela e empregou ela. Será que vira naquela jovem? Vira o pistolão chamado Jeová Jiré, o Deus da guerra. Aquele que assina e está determinado, irmãos. É essas coisas que o crente tem que viver e dizer, eu tomo posse aí disso aí. Isso é para mim. Porque Deus, Ele é o único que tira onde não tem. Ele tira de onde não tem. Viu, pastora Amanda? Diga isso para os irmãos lá de russa. Deus tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Só Ele sabe fazer isso. Então no encerramento dessa campanha, nós vamos sair daqui. Não recebi minha bênção ainda, mas vou tomar posse, vou receber. Estou na fila. Jesus, estou na fila de espera. Quem está na fila de espera de Jesus, não cansa, não se fadiga, espera e recebe. Porque quem espera em Deus, sempre recebe, irmãos. Isso é uma grande verdade. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito bonita, que é a passagem de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, mas tinha audição muito boa. Todo cego escuta muito. Porque esse sentido se desenvolve mais. Quando ele viu o barulho, ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha entrado em Jericó. Ele falou, o quê? Jesus está aí. Vou ficar bem na porta aqui. E bota aqui na porta, na saída. E ficou lá. Jericó só tem uma entrada. Ele ficou bem lá. Quando Jesus vem lá pra cá, vem aquele povão com Jesus, aquela zoada. Ele disse, é o quê aí? É o quê? É Jesus que está vindo. Ele falou, é agora. É agora, porque eu já tomei posse que vou enxergar. A Bíblia não conta, mas eu imagino que ele tenha dito, ele vai me curar. E alguém já diz, que conversa, tu nasceu cego, rapaz. Vai morrer cego. Porque tem, olha, o crente é danado pra encontrar alguém que não acredita no seu milagre. Agora, essa pessoa que diz que não acredita no seu milagre, não queira mal a ela, não. É porque, às vezes, o inimigo usa as pessoas pra vir, tem que fazer a gente desistir. Mulher, isso não dá certo. Mulher, isso não vai funcionar. Não sei o quê. Não é assim. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar, não, pra você ver. É tanta coisa. Só que Bartimeu não pediu a ninguém pra levar ele até Jesus, não. Ele disse, eu vou gritar e ele vai ouvir. Eu não tenho visão, mas tenho ouvido e boca boa pra gritar. Meteu o grito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que mandava ele ficar calado, não foi? Eu imagino, deixa de ser nojento, cego, deixa de estar gritando aí, fica calado, rapaz. Mas ele queria, era o milagre dele. Esse grito de Bartimeu, que mesmo mandando ele ficar calado, ele continuou gritando, é a tua oração que não pode parar enquanto teu milagre não chegar. Ele continuou gritando. E os gritos dele foram tão intensos e persistentes que incomodaram Jesus ao ponto de dizer, traga ele aqui. E quando ele chegou, Jesus perguntou, você quer que eu te faça? Ele não disse, eu quero uma carruagem com seis cavalos. Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, então veja. Depois daquele milagre, a palavra diz que ele foi seguindo Jesus pelos caminhos que Jesus andou. Se tornou um discípulo. Ele era um dos setenta que Jesus enviou para pregar o evangelho. Então, amados, hoje você vai sair daqui com essa consciência cristã. De que com Deus é esperar para receber. Toda campanha, eu gosto de dizer isso, você está saindo da campanha sem receber, mas já está carimbado no cartório do céu, a tua vitória já está decretada. Deus vai entregar a você a tua vitória. E hoje nós vamos fazer mais um ato profético. E vamos prosseguir por muito tempo, recebendo os testemunhos. O resto dessa semana, nós vamos fazer a oração do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Mas a oração diz, ele ouviu meu clamor. Tirou meus pés no tremendal de lodo. Ele disse, meus pés estavam quase escorregando. Aquilo é a fé, estava quase baquendo a minha fé. Mas ele me tirou e firmou numa rocha. E essa rocha é Jesus que vai realizar aquilo que nós queremos para nossas vidas. Amém, meus amados. Então vamos trazer aqui o que você trouxe para colocar no altar. Coloque aqui para nós orarmos. Ungirmos e orarmos neste ato de fé, neste ato profético. Muitas carteiras de trabalho que vieram aqui foram assinadas. E as que vêm aqui serão assinadas em nome de Jesus. Traga, coloque na presença de Deus a sua vida. A situação que você tem para ser resolvida em nome de Jesus Cristo. Coloque aqui. Tem um currículo aqui. Já vou logo dizer que este aqui está empregado em nome de Jesus. É, tenta. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, pode colocar. É. Não, deixa eu terminar. Quem trouxer o papelzinho que puder colocar aqui no azeite, coloca depois. Pode colocar aqui. Aleluia. Teve uma irmã que veio aqui. Não sei se ela está aqui. A irmã que veio aqui, que o irmão dela estava com o caminhão parado. E a senhora? Deu certo o emprego? Vem aqui contar. Vem aqui contar. Ela veio aqui, olha. Ela vai contar o testemunho dela. Diga seu nome e conta o testemunho para os irmãos. Eu saio da igreja na santa e gloriosa Pai do Senhor. Amém. Estou aqui. Já agradeci a Deus e vou tornar a contar. Eu cheguei aqui pela misericórdia do Senhor. E fiz um voto ao Senhor pelo irmão meu que tem uma carreta em Fortaleza. Passou 40 dias parado. E atrasou os empréstimos que ele fez. Eu falei com o pastor que eu chorei aqui. E ele determinou que ele ia se empregar. E para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele já está trabalhando. Já está começando a pagar as dívidas que ele estava devendo. E eu creio que na hora que ele quitar todas as dívidas dele. Ele vai estar aqui e vai dar o dízimo dele para a honra e glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade dele. Meu irmão, não desista. Por mais difícil que a nossa vida esteja. Mas nós temos um Deus que é dono do outro e da prata. A irmã Aparecida agora de manhã está lá com o pastor. No programa e eu recebi aquela palavra para mim. Que a Aparecida pode pregou. Eu só lembro que ela pregou. Tome posse. Ali eu digo, é minha. Eu já tomei posse da minha vitória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Aí seu irmão fez um contrato. Olha aí. O irmão dela estava com o caminhão parado. Eu orei aqui e pedi a Deus um contrato para ele. Ele já fez o contrato e já tem outra empresa querendo contratar o caminhão. Tem caso de irmão aqui que botou aqui a carteira de trabalho. E aí Deus abriu três portas de emprego. Falou, escolha qual você quer. Sabe por quê, irmãos? Efésios 3,20. Ele faz sempre mais do que o que pedimos ou imaginamos. Sempre mais. Chegou uma irmã aqui. Não sei se ela está aqui. Está trabalhando enfermeira. Está aqui a enfermeira? Ela veio aqui. Eu orei por ela aqui. Falei, olha. Deus vai abrir uma porta de emprego para você muito rápido. Mas não é esse emprego. Ele está só para tirar você do sufoco. Ele vai dar um emprego na área que você quer. Ela veio aqui testemunhar. Disse, eu trabalhei poucos dias. Deus abriu logo em seguida e abriu a porta para me trabalhar de enfermagem na minha área, que é a que eu amo, que eu gosto. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, no Salmo 37, no versículo de número 4, a palavra diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É o cumprimento da palavra. Né, amor? Vamos lá? A igreja vai colocar as mãozinhas para cá. Vamos ficar de pé. Vamos impor as mãos aqui. Vamos impor as mãos com fé, com convicção e com a certeza de que o nosso Deus é Deus. Soberano Pai, eterno Deus, a tua igreja está aqui reunida com os irmãos que são pão da vida à distância, que estão em várias partes do Brasil e do mundo. Neste ato profético, Deus, nós já queremos agradecer por todos os milagres e maravilhas que o Senhor tem feito. Agradecer pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada um que colocou aqui, Senhor, a sua fé. Pai, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, ao tocar nesses papéis, nesses celulares, pedimos a tua providência, a tua bênção. Senhor, eu sei que portas já estão sendo abertas. Eu sei que as portas dos céus já estão derramando as bênçãos pela fé dos teus filhos e filhas. E nós queremos, Senhor, continuar agradecendo ao Senhor, louvando o teu nome, Pai, porque tu és Deus de resposta. Tu és Deus dos montes e dos vales. Tu és Deus poderoso, Pai querido. Pai, aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, nós já podemos ver pelos olhos da fé, a alegria do coração dos teus filhos e filhas, festejando a vitória que o Senhor dará a cada uma delas e deles, Pai. Abençoa, Deus, cada situação colocada aqui diante do teu altar. Porque eu sei, Deus, que grande é o teu poder, tua honra e tua glória. E tu és Deus, no céu, na terra, em toda parte e em nossas vidas. Abençoa e atende, Jesus, todas as petições apresentadas aqui no teu altar. E nós agradecemos no nome de Jesus e a igreja diz amém. Sente só um pouquinho. Vamos trazer o pastor Fagner, pastor Fagner, louvo indo aqui pra gente. Pastor Fagner é nosso pastor lá em Russas. Deus abençoe. Nosso pastor lá em Russas, ele disse a mim aqui, eu te amo. Ele fala isso porque eu digo pra ele, eu amo ele também, sabe? Declaração de irmãos. Eita glória. Irmão, vocês sentiram o que eu senti aqui? Eu senti uma unção muito forte de Deus aqui. E essa unção é o sinal que o Senhor ouviu as nossas orações. E ele vai determinar a vitória da igreja pra glória do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fagner gosta muito de louvar hinos. Não vou dizer o hino que ele vai louvar não, porque isso aí quem diz é o Espírito Santo. Mas ele vai louvar um hino aí que vai tocar os nossos corações. A pastora já está ajeitando os irmãos pra vir de domingo pro batismo. Domingo, o grande batismo da Pão da Vida na casa do Pai. É. Você entra no Instagram, arroba Pão da Vida Mossoró, que vai ter todo o trajeto pra você chegar lá mais fácil, porque no final do Alberto Maranhão está interditado que eles estão construindo uma ponte. Né? Uma ponte. Uma pista dupla que está passando do lado da casa do Pai. Vai ficar uma maravilha pra gente ir pra lá quando estiver pronto. Vai ficar um acesso maravilhoso. E domingo nós estamos estimando que nós vamos batizar mais de 150 almas. Em nome de Jesus. É. Pronto, pastor, fica à vontade. Pode adorar. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Tarde maravilhosa na presença do Pai. Eu peço a igreja que se coloque de pé. É um hino muito conhecido. E com certeza todos aqui presentes conhecem esse louvor. Que diz assim, ó. Porque Ele... Ergue as suas mãos e cante. Cante mais forte que você puder. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida... Vamos fazer estremecer esse lugar. Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar E perdoar Na cruz morreu Na cruz morreu Diga bem forte Por meus pecados Por meus pecados Mas ressurgiu Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Pega seus mãos Pega seus mãos pro céu E se diga Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive e não há temor 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 não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Mas eu bem Tio bem forte, eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim E quando enfim E quando enfim Chega Em que a morte Enfrentarei Tio bem forte Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Terei vitória Terei vitória Terei vitória Verei na glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Pegue na mão de quem está do seu lado Posso crer no amanhã E vamos cantar juntos de mãos dadas Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Agora leve sua voz em oração Por essa pessoa que está do seu lado Mesmo sem saber Apresente o pedido dela Apresente a necessidade dela ao Senhor Porque orando juntos Nós somos mais fortes Orando um pelos outros Nós somos mais fortes A oração feita por um justo É poderosa e eficaz Tiago 5,16 Oh Deus Abençoa cada irmão presente Aqui esta tarde Senhor Cada necessidade Senhor Socorre no nome Santo Jesus Pai Santo, Santo, Santo Santo, Santo Se alguém enferma Que esta tarde Senhor derrama a Tua cura Pai Se entrou alguém Fraco na fé Senhor Que saia fortalecido Deus Em nome santo De Jesus Pai Se alguém pensando Em desistir da vida Senhor Que o Teu Espírito Santo Sobre o sopro da alegria Pai O sopro do ânimo Senhor No nome de Jesus E o nome santo De Jesus Porque Ele Viu Posso crer Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Está nas mãos Do meu Jesus Que vive Aplauda o Senhor Glorificando o santo O nome dEle Porque só Ele é Dio Aleluias Pronto meus amados Só Reforçando o aviso Do batismo Domingo Quem quiser Renovar o batismo Pode renovar A renovação Do batismo É você Fazendo uma Confissão pública Que a velha Criatura Já não está Mais em você Que você é Nova criatura Em Cristo Jesus Eu sou batizado Três vezes Batizei e renovei Duas vezes E se Deus Permitir Eu estou indo A Israel Três caravanas Nós temos Marcado pra lá Toda vida que eu for lá Eu quero ser batizado No Jordão E eu pego O primeiro irmão Que estiver do meu lado Não quero saber Se ele é pastor Se ele é um crente Sem cargo Me batiza E ele me batiza Porque não é só o pastor Que tem autoridade Pra batizar Felipe não era pastor Era um discípulo Que batizou Eunuco Nós temos que entender Que a autoridade de Deus Ela está sobre todo crente Pastores não podem mais Centralizar em si O poder Não A igreja do Senhor É sacerdócio real Nação santa Comprada com o precioso Santo de Jesus Então se você tiver vontade De batizar Qualquer irmão Pode te batizar Você tem que respeitar A autoridade eclesiástica Do pastor Pra dirigir a igreja E orientar a sua vida Mas não pra ser uma pessoa Que só ele pode Eu vejo irmãos dizendo Pastor Pastor da minha igreja Não deixa a gente Passar o azeite Não Só ele quer passar Eu falei Que ele se converteu ainda Mas ele vai se converter É só esperar Ele vai se converter Amém meus amados Mas eu quero agradecer A vocês Pela presença E pedir a Deus Que honre Cada um que colocou Aqui o seu objeto Quem colocou um papelzinho Aqui Coloque aqui Depois nesse vaso Que esse papel Vai ser levado Para Israel Receba a bênção Apostólica Que a graça De Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre a igreja Do Senhor Nós vamos encerrar Eu esqueci Uma oração Pela Annalice Que está na UTI E a outra criança Que está na UTI Tem duas Tem uma que está entubada Da patroa de Patrícia Vamos orar Vamos orar por essas duas crianças E a mãe A mãe do irmão João Maria de Deise Que está também Internada Santo Pai Nós apresentamos Todos os enfermos E pedimos Que o Senhor Visite essas duas Crianças Pai Annalice E a filhinha Da patroa Da irmã Patrícia Pai Visite a mamãe Do irmão João E todos que estão doentes Em casa Ou nos hospitais Deus Tu és o Deus Que cura em toda a terra E nós estamos pedindo aqui A cura A restauração Da saúde De todas as pessoas Talvez aqui agora Dentro da igreja Tem alguém Que está padecendo De uma enfermidade E nem sabe Eu já quero pedir Que seja curado Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do teu Cordeiro Qualquer um Que faça parte Da parentela De quem está aqui Ou a distância Seja curado No poder do nome De Jesus Senhor Nós pedimos Porque sabemos Que tu és Deus Misericordioso Então faz o milagre Na vida de cada um É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Palmas para Jesus Igreja Deus abençoe a igreja Quero agradecer Irmã Zumira Irmão Maurício Irmã Maria Que vieram ficar Conosco esses dias Deus abençoe eles Quem quiser Colocar o papelzinho E aí no vaso de azeite Pode colocar Até o dia 11 de junho Vocês podem colocar O papelzinho ali Amém Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Sou de Deus Eu sou de Cristo Jesus mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Jesus acreditou Jesus acreditou Isso é tudo Só vivo pra Jesus Não sou do mundo Não A honra A força A força Todo louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela